Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Na realidade, Nicolas, é Discutindo Ciência... Com os Eberlins. Com os Eberlins. Agora, outro dia, Nicolas chegou para mim e falou assim, Pai, podemos mudar o título desse podcast? Falei, claro! Qual seria? Discutindo Ciência com os Eberlins. Eberlins! Muito bem! Nicolas está aqui, Nick me ajudando, para mais um podcast sensacional. Você tem se acostumado a assistir toda quinta-feira, 7 horas da noite, na IPPTV, no meu canal do YouTube. E os temas têm sido incríveis. Você concorda? Eu tenho visto que há uma expectativa muito grande para esses podcasts. A gente tem uma audiência que aumenta a cada dia. E por quê? Porque discutimos boa ciência, com boa filosofia, com boa teologia. Aqui, sim, a gente mostra que a evolução é fato. Não, é um grande boato. É um boato que a própria ciência já desfez, com dados recentes. Nada, nada de fato na evolução. Mero boato. E aqui a gente mostra as evidências, não as nossas crenças evolutivas. Não a nossa percepção apenas de que temos que encontrar processos naturais para a vida, para o universo, temos que encontrar a verdade. Aqui a gente discute a verdade, discutindo ciência com o Zé Berlins. E hoje o tema é pra lá de especial. É central em relação às nossas origens. O nosso passado, qual teria sido na Terra? Será que temos um passado evolutivo? Chimpanzé seriam os nossos parentes? Será que nascemos naquela sopa ácida escaldante venenosa? O que você acha, Nicolas? Você acha que numa sopa ácida escaldante venenosa pode ter surgido vida lá? Não. Por que você acha que não? Impossível. Sopa ácida? A escaldante venenosa surge vida? É impossível, não é, Nicolas? Você tem acompanhado aqui os podcasts, você também tem visto que realmente, gente, não há como numa sopa ácida escaldante venenosa ter surgido vida. Então, o nosso passado, será que temos um passado evolutivo? Será que temos parentesco com os animais? Por exemplo, o chimpa seria nosso mano, meu mano, teu mano. Será que a biologia, com as mais recentes descobertas, na genômica, na proteômica, nas investigações moleculares, corrobora essa ideia de que somos macacos evoluídos? Temos um ancestral símio comum com chimpanzés, gorilas, urangos, tangos. Será que a gente tem um ancestral símio comum também com o Godzilla, Nicolas? O que você acha? Godzilla não, né? A gente não seria tão alto, não teria bafo atômico. Bafo atômico? Fala bem pertinho aqui. Isso. Bafo atômico ele tem? É. Nossa vida, viu? É, mas agora, você acha que com um dinossauro a gente teria parentesco? Não. Também não. A gente é bem diferente de chimpanzé. A gente não come folha. É, toda essa bicharada. Mas o dinossauro era vegetariano, não era? É, também comia folha. Comia folha, então. Vegano, me disseram outro dia, mas isso daí foram que aumentaram, né? Mas tudo bem, não tem problema. Então, nós vamos discutir hoje esse tema sensacional. Sensacional. Essa palavra é preferida da minha, né? Sensacional. Porque o tema é realmente sensacional. E com um convidado mega, super especial. Porque os nossos convidados também são mega, super especiais. Se são convidados no Discutindo Ciência com o Zeberlin, é gente boa, gente que sabe o que fala, gente que estuda, gente que vai atrás da verdade. Não é gente que foi doutrinada naquela história, não é? História evolutiva, que comprou o pacote sem discutir. É gente que vai atrás dos dados. E quem será que estaria com a gente hoje? Olha, ninguém. Ninguém menos que um biólogo. Olha, eu não vou anunciar por enquanto o nome, mas vou ler o currículo aqui, ó. Ele tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestrado em Biotecnologia Genômica e Proteômica. Também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Olha, possui experiência na área de Genética, com ênfase em Genética de Populações e Genética Forense. E na área de Epidemologia de Doenças Infecciosas e Parasitárias. Percebeu o peso do nosso convidado? Genômica. Genômica estuda nossos genes, nosso DNA. Proteômica estuda nossas proteínas. Praticamente somos formados na parte seca dos nossos corpos e proteínas. Alguém que entende, fez graduação, tem mestrado. É gente que lida na área de Genômica, Ciências Forense, Análise de DNA. Então, quem será que estaria com a gente? Vê o nomezinho aí, Nicolás. Tiago Moretti. Tiago Moretti. Ele está online. Está diretamente de Criciúma. Criciúma. Tiago, um privilégio imenso ter você aqui no Discutindo Ciência com os Eberlins. Um privilégio que é meu. Eu agradeço o seu convite. O do Nicolás também para estar aí com vocês no Discutindo Ciência com os Eberlins. Muito bem. Olha, Tiago, a gente se encontrou em Criciúma recentemente na Abapai. Tivemos um congresso lá sensacional discutindo boa ciência, não foi? Foi excelente. E olha, eu fiquei assistindo a sua palestra, eu falo sobre esse assunto, mas você trouxe aí uma série incrível de novos argumentos. Eu achava que os argumentos que eu tinha já seriam bombásticos, já detonariam essa ideia de que nós teríamos parentesco comum com chimpanzés, orangotangos, gorilas. Mas os seus argumentos foram incríveis. Eu falei, nossa, preciso levar o Tiago no Discutindo Ciência com os Eberlins. Então, Tiago, deixa eu te fazer essa pergunta, né? O chimp é nosso humano? É nosso parente? Será que o chimp é meu humano, teu humano? O que a biologia fala? Olha, você é formado em proteômica. Proteômica é a ciência das proteínas. Ampla, geral e restrita. Você é formado em genômica. Você tem graduação, você tem mestrado. Você atua na área de DNA forense, investigação de DNA. Tem alguma chance de a gente ter algum tipo de parentesco com chimpanzés? O que você acha, Tiago? Zero possibilidade. Trabalhando na área forense ainda, também trabalhando com a extração de DNA de ossos e toda aquela questão de ter um DNA extremamente antigo. Não tem como a gente voltar nem a milhões de anos atrás, para todo mundo que é o ancestral em comum. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. E analisando a genômica e principalmente depois a proteômica, né? Que é agora o estado de excelência que a gente está depois do projeto Genoma. Então, analisando tudo isso e os dados que eu vou trazer aqui de artigos científicos, né? Que não é artigo científico de revista de fundo de quintal, mas sim science, nature, né? Só as melhores. A gente vai discutir um pouquinho disso hoje. Maravilha, Tiago. Então, olha, você tem uma apresentação. O Paquito já está a postos lá com seus slides. 20 e poucos slides. Espero que dê tempo. A gente tem apenas 55 minutos. O engano, aquela história de que a evolução é fato, tem recursos públicos, publica livros. Tem todo o palco das escolas. Semanas, meses, anos para doutrinar as nossas crianças. A gente, infelizmente, só tem 55 minutos aqui, né? Porque é um canal que está no ar. A gente tem outros programas. A gente pegou uma grade. Parece que é um pouco mais difícil para divulgar a verdade, não é, Tiago? Mas a gente tem esse tempo. Vamos lá, nesses 55 minutos. Vou te dar 40 minutos, um pouquinho menos, porque depois a gente vai fazer um bate-papo aqui dos seus dados. Para você apresentar aí a sua tese. Somos parentes de chimpanzés? Chimpa, meu mano, teu mano. Nosso povo que está tudo vendo aí, gente. Será que você tem... Um dia você já parou perto... Um dia eu já fiz isso, viu, Tiago? Eu parei perto de um chimpanzé num zoológico. Tinha um vidro lá, ele não estava me vendo. Eu estava vendo o chimpanzé, mas ele não me via. Eu parei bem para o lado dele, olhei para ele assim e falei... Mano, nada a ver, hein, cara? Totalmente diferente. Cara, nem na ciência da parecência, nem na ciência da parecência, que é muito usada pela evolução, né? Parece, portanto, é parente. Nem na ciência da parecência eu acho que eu tenho qualquer tipo de relação com chimpanzés. Mas vamos para os dados, vamos para os artigos científicos. Um cara que é formado em genômica, em proteômica, atua em DNA forense, vai trazer para você a sua avaliação sobre essa lenda, esse mito aí do nosso parentesco com chimpanzés. Tiago, toca a palavra. Beleza, eu já parei também para observar o famoso Mano Chimpa, quando a gente foi aqui no Beto Carreiro, que é em Santa Catarina, e na área forense a gente fala assim, poxa, esse aí só parece o branco do olho, né? Só é parecido comigo do branco do olho. O chimpa nem o branco do olho tem para ser parecido com a gente, então é bem diferente. Mas vamos colocar aí a apresentação, né? Eu coloquei aí, chimpa, meu Mano, o mito do 1%. E dentro do... esse aí é um pedacinho do... aquele simpósio que a gente teve aqui em Criciúma, que eu quero discutir de onde que vem esse paradigma do 1%. O Marcos bem colocou aí que, poxa, o pessoal e os cientistas vão publicando e vão publicando em cima do quê? Do paradigma que está vigente. Então, os recursos financeiros vão ser colocados, né? Disponibilizados em cima do paradigma a ser trabalhado. E o paradigma a ser trabalhado é esse, né? O paradigma evolutivo darwiniano ou não darwiniano. Então, eu coloquei aí, e antes que o pessoal fale, né, evolutivamente, que... Ah, está falando sobre sermos irmãos de chimpanzé ou gorila, né? Não é isso, tá? Não vem colocar aí o pessoal do evolucionismo fazer um corte. O Marcos já colocou bem ali. A questão que eu quero colocar hoje é essa questão de ancestralidade. Então, peço para passar o slide, eu fiz um comparativo de o que seria, né, um heredograma na área da genética que você tem ali, por exemplo, na linha 2, né? Você tem o número 2, 3, 4 e 5. Eles são irmãos. E aí, quem é o ancestral deles? São o pai e a mãe, 1 e 2. Quando a gente vai, tá, para a geração 3, ali no algarismo romano, você vê que, eu botei até pintadinho, o indivíduo feminino 3 e 6, elas são o quê? Elas são primas. E elas também têm um parentesco em comum, que são, agora no caso delas, os avós. Quando eu vou fazer isso, eu posso fazer isso também na área da filogenética, certo? E é isso que a evolução traz. Nós temos as espécies modernas, humanos, chimpanzé, gorila, e o que eles colocam na linhagem evolutiva é você traçar essa linhagem evolutiva para cima até que você chegue no ancestral em comum, do que seria os símios, os antropóides. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho. Assim, poxa, quando a gente fala em genética, né, eu coloquei ali, pô, o que os primos compartilham de material genético? Primos compartilham até 12,5% do material genético, assim, e seria idêntico. O Haldani mesmo falava, olha, eu dou a minha vida por 8 primos, porque esses 8 primos sobrevivendo, o material genético dele passaria para frente. E aí, você daria a vida, sei lá, por 8 chimpanzés, ou por 10 chimpanzés, por 20 chimpanzés, para o seu material genético for ir para frente. Então, eu quero discutir essa parte, né, de ancestralidade e muito do que se fala do paradigma do 1%. Então, pode passar o slide aí para frente? Que a primeira coisa que eu quero falar é que, assim, nós vamos ver nos artigos que não é 1%, mas mesmo que fosse só 1%, seria muita coisa. E eu quero que você imagine agora que 1%, quando a gente fala de dinheiro, quer ver uma coisa como você vai entender bem agora? Poxa, 1% de 100 reais, eu vou dizer assim, olha, eu tenho uma fortuna aqui na minha carteira, eu tenho 100 reais, eu vou te dar 1%. Você sabe que você vai ganhar 1 real. Mas agora imagine que eu tivesse, né, bilhões de reais e te desse 1%. Poxa, aí é bem diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, do tamanho do DNA no ser humano, ele tem 3 bilhões de pares de base, né, 3 bilhões de nucleotídeos, que você lá conhece como adenina, timina, citosina e guanina. Imagine que você tem 1% desse genoma do ser humano com o chimpanzé diferente. Não seria uma diferença de nucleotídeo, não seria duas diferenças de nucleotídeo. Então, eu estou falando de 30 milhões de diferenças. Quando eu falo ali de 2%, já são 60 milhões de diferenças. Então, veja que a gente sempre tem que pensar, é 1% de quantos? Nós estamos falando de o tamanho total de um genoma, que são 3 bilhões de pares de base. Então, essa é a primeira coisa que eu quero colocar. Mesmo que fosse 1%, que não é, ainda seria muita diferença entre as duas espécies. Pode passar, por favor. E eu quero mostrar para vocês de onde que vem esse paradigma. Então, quando começou esse paradigma de 1%, que, na verdade, na academia, muita coisa assim, um artigo faz bastante sucesso, e aí as pessoas vão assim, poxa, para o meu artigo ser publicado, eu tenho que referenciar um bom artigo, que bombou, digamos assim. E isso foi passado, como se fosse um telefone realmente sem fio. Só que aí, na hora que você avalia e pensa, opa, de onde que veio isso? Porque isso também vai ser passado aonde? Nos meios de massa. Não vai ser só se limitar o artigo científico. Vai para a internet, vai para a Scientific American, vai para revistas mais populares. Só que ninguém vai na fonte imaginar da onde que veio esse 1%. Veja, isso aí veio de 1975. Botei uma seta ali para você ver, esse artigo aí que discute esse mito do 1%, saiu na Science, de 2007, e ele puxa esse artigo de 1975. E aí o que aconteceu? Poxa, eu não tinha projeto genoma em 1975, certo? O Chargaff tinha acabado de descobrir ali a proporção de adenina e timina e citosina e guanina. E aí você vai fazer projeto genoma? Como assim? Então, esse 75% veio... Pode passar o slide, por favor? Ele veio de simplesmente... E aí, o Marcos pode explicar bem melhor que eu essa parte, da questão de hibridização. O que é isso? Eles desnaturaram o DNA. Toda vez que você desnatura, pode ser tanto proteína como ácido nucleico, você tira a forma dela, o formato catalítico dele, ou estrutural. E aí o que aconteceu? Colocaram junto desse DNA da espécie humana, também um DNA de uma outra espécie, no caso o chimpanzé. Esquentando esse meio, ou colocando também em alta quantidade de sal, os desnaturaram, as fitas se separaram, e depois colocaram a fita de DNA, próxima fita do chimpanzé, e esfriando a temperatura, as fitas vêm novamente para se juntar. Só o que acontece? Essa complementariedade, ela vai ser feita, só que ela não vai ser feita assim, base a base, exatamente, quando eu faço essa hibridização. porque eu tenho outras forças químicas, e aí o Heberlin pode dar show nisso agora e falar, que eu vou ter a questão das pontes de hidrogênio, eu vou ter a ligação fosfodiéster, eu vou ter as topois homerases ali, segurando as fitas, eu vou ter outras questões químicas, que vão influenciar, não vai ser só complementariedade base a base, e é isso que as pessoas não entenderam, eles acharam que esse fechamento da fita era complementariedade só base a base, então você tem outras forças químicas em volta. E aí eu coloquei ali o DNA investigando, peraí, e se a gente fosse investigar realmente o genoma, agora falando de sequência de nucleotídeos, como é que seria? E é isso que a gente vai fazer. Pode passar, por favor? Isso aí é basicamente com o que eu trabalhei, durante o mestrado, na parte de genômica, então estou com um projeto genoma, você pode fazer uma busca do genoma das espécies que já foram sequenciadas, e aí você pode digitar ali homo sapiens, você pode digitar o chimpanzé ali apantroglodites, ah, eu quero ver o sapo, digita ali buf-bufo, bota o nome da espécie, e o projeto genoma vai te dar, isso é de acesso público, então você pode pegar aí e verificar os genomas, pode passar, por favor. Só que aí você já esteja preparado, eu coloquei só um pedaço, porque não vai ser uma folha só, vão ser milhares e milhares de folhas que você vai ver as letras, no caso do ser humano, você vai ter aí 3 bilhões de letras, começando lá do primeiro nucleotídeo, até o último nucleotídeo, mas dá para fazer essas buscas de sequências, copiar o arquivo, e fazer o que a gente chama de plástico, que é a comparação, que está no próximo slide, por favor. Então já existem ferramentas de comparação, isso para a construção de primers, para fazer o que a gente chama de biologia molecular, o PCR, sequenciamento, e você pode construir os seus primers, ou você pode comparar genomas, então existe o BLAST, e existe também, que agora que começa a ficar legal, ferramentas computacionais, para você alinhar os genomas, pode passar, que é o próximo slide. E aqui começa a ficar interessante, porque para você alinhar isso nos programas, a parte, a sequência genética, ela tem que estar muito parecida, e aí já é um problema. Como assim é um problema? Poxa, e aquelas sequências genômicas, que não tem uma complementariedade, o que eu faço com elas? O programa não aceita, e eu coloquei ali embaixo para você. Dos 3 bilhões, né, de pares de base que a gente tem, para fazer esse alinhamento, a gente só consegue fazer o alinhamento, de um pouco menos ainda, do que 2,4 bilhões de pares de base. Ou seja, para eu comparar os genomas do humano com o chimpanzé nesses programas, que vão fazer essa comparação, eu deixo 25% do material genético de fora de comparação. Então esse é o primeiro ponto que eu quero colocar, que a gente não consegue comparar 100% do material genético, porque você não tem a complementariedade do outro lado. Inclusive, o genoma do chimpanzé, ele é 6% maior que o nosso. Opa, peraí, e esses 200 milhões aí de nucleotídeos a mais? Não vai dar para ser comparado. E essa é uma grande questão. Além disso, para eu comparar certinho, às vezes ficam lacunas muito grandes, e eu vou ter que ir manualmente, ou artificialmente, ali editar para eu poder comparar. Nisso eu perco mais 3% de comparação. Então, no fundo, no fundo, com esses programas de genômica, se eu for comparar, primeiro de tudo, o genoma do humano com o chimpanzé, eu não consigo comparar nem 75%. Peraí. Se existe 25% de algo que eu não consigo comparar, como a diferença vai ser só de 1%? E esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui para ficar bem explicado, certo? Eu não consigo comparar 25% porque esses 25% não conseguem nem alinhar no programa. Então, de novo, 25% do material genético comparativo eu não consigo alinhar. E com isso, eu não vou conseguir fazer as diferenças. pode passar para mim, por favor? E aí, eu coloquei ali no artigo científico, tem um quadradinho, uma caixinha, né? Que ele fala exatamente isso. E aquilo que eu consigo comparar? Aquilo que eu consigo comparar ainda, tá? Eu vou ter, e aí vem a questão do segundo mito, poxa, da onde que veio esse 1% a 2% do material genético? porque você vai em sites, ah, não, é 98% parecido. Poxa, esse 98% parecido vem só do que a gente chama de SNPs, que são os nucleotídeos de único polimorfismo, que é, por exemplo, pode passar esse slide para mim? que vai ficar mais fácil de compreender. Mais um, desculpa, mais um. Aí, esse slide vai elucidar bem. Você está vendo ali que na primeira linha, onde está escrito SNP, no alelo 1 tem uma timina e no de baixo tem uma citosina. Toda a sequência é parecida, só que ali trocou um T por um C. Isso é SNP. Quando você alinha aquele material genético do ser humano e do chimpanzé, acontece cerca, né? Analisando essa comparação, acontece 2% disso no genoma, na comparação dos genomas. Então, veja que pegando os 75%, comparando, eu tenho 2% de todo o material genético essas trocas de único nucleotídeo. E aí veio, pegando simplesmente essas trocas de único nucleotídeo, foi daí que eles tiraram os 2%. Só que eles não levaram em conta também outras coisas. Que aí, pode voltar no slide um pouquinho para mim? Volta só o anterior? Que é o que está nesse artigo. Não, pode voltar. Pode ir naquele mesmo, por favor. Não, não. Estava tudo certo aí, Paquito. Esse aí. Então, assim, eles não levam em conta, por exemplo, regiões que se são duplicadas, que é o que tem muita diferença, que são 4% de diferença. Eles não levam em conta, né, por exemplo, as diferenças, diferença entre as regiões ricas em citosina e guanina, que a gente chama de pontos quentes do DNA. E também não levam em conta as inserções e deleções. Pera aí. Então, é basicamente assim, olha, eu vou comparar só aquilo que eu quero, né? Aquilo que realmente tem bastante diferença, veja, que os Snips é o que menos tem diferença. Agora, se eu colocasse tudo isso no bolo, você veria que eu teria aí quase 10% de diferença, né, comparando o material genético, esse que conseguiu alinhar, do humano com o chimpanzé. Então, veja que eu estou comparando apenas um item. E aí, mas o que que vende? O que que vende é aquele título, né, que é um título irresistível. Por isso que eu coloquei aí. Então, tipo assim, olha, seres humanos de chimpanzés diferem somente 1%, né, os chimpas são nossos manos e tudo mais. É isso que vende. Só que quando você vai no material e métodos de um artigo científico, você vê o que realmente está sendo comparado. Pode passar para mim, por favor. Pode passar mais um. Isso aí a gente já conversou. Então, foi aquilo que eu falei. Peraí, se eu tenho um genoma que é 6% maior, tá, esse pedaço que sobra, por exemplo, no genoma do chimpanzé, eu não vou conseguir nem comparar com o ser humano. Primeiro porque não alinha, né, porque é material genético a mais. Então, veja como é que são as contas que vão fazer diferente, como é que mostram para nós, né, numa matéria, e como é diferente quando a gente vai realmente na fonte e estuda, certo? Pode passar. E aqui eu quero dar três exemplos só, tá? Você imagina que nós temos cerca de 25 mil a 30 mil genes. E aí uma coisa interessante do projeto Genoma é que, poxa, a gente tem 30 mil genes, só que a gente faz 200 mil proteínas. Isso era algo que não se esperava, né, porque a gente tem aquele paradigma de Mendel, que um gene e uma proteína. E aí o que acontece? Quando a gente viu isso, poxa, só com o projeto Genoma, a gente não vai conseguir saber como é que esse DNA se embaralha, né, e vai fazer uma outra proteína. Qual é a sequência correta desse gene para fazer três, quatro, cinco proteínas diferentes? Por isso que agora a gente está na era do proteoma, tá? E também analisar quais são as sequências reguladoras para que esse gene faça, né, a proteína A ou a proteína B ou a proteína C com a mesma sequência de nucleotídeo. Então é bem mais complexo você também analisar só a sequência de nucleotídeo e não levar em conta a expressão gênica de um indivíduo. Por isso que eu vou trazer só três exemplos. O primeiro é esse gene aí, MYH16. Se você olhar, né, os outros primatas, chimpanzé, gorilas, a robustez muscular deles, é muito maior. No lado esquerdo aí seu, você vai ver que as células musculares deles são meio que trapezoides e elas conseguem ter um contato, uma área de contato muito maior. Nos seres humanos, esse gene, ele foi desativado. Ele tem uma inativação. Logo o que acontece? Essas células têm menos pontos de contato e com isso elas têm uma plasticidade muscular, o sarcoma, né, ali o sarcoma, ali do músculo, ele vai ter uma maior plasticidade. Tanto que se você analisar os outros primatas, eles têm aquelas cristas na cabeça e os músculos ficam exatamente presos ali. Nesse slide, você pode ver bem, tá, que o gene MYH, que é um exemplo que eu vou dar pra vocês, nos seres humanos, ele está inativado. Então, veja que por causa de um único gene, tá, o formato das células musculares de seres humanos e chimpanzés é bem diferente. Você vê os chimpanzés, gorilas, bem robustos. Por quê? Porque as células deles, né, musculares, elas fazem ali meio que um trapézio e elas têm uma maior área de contato. Os seres humanos não. Você tem alguns espaços ali intercelulares, as áreas de contato são menores e aí com isso também você tem uma maior facilidade pra fazer mais movimentos musculares. E isso então, né, pela teoria evolucionista, ajudaria na capacidade da calota craniana a aumentar. Se eu pegar o outro exemplo, que é o gene FOXP2, tá, ele é o gene responsável pela fala. Só que o que... Olha a diferença, né, o gene FOXP2, ele não é só diferente na estrutura gênica dele, na sequência de nucleotídeos, mas ele também é diferente na expressão gênica, de como ele vai se expressar no embaralhamento genômico. Então veja, quando a gente fala a diferença de 1%, 2%, 5%, o pessoal acha muito pouco. Mas peraí, em dois genes, eu já vejo a diferença, né, brutal da questão muscular, entre seres humanos e chimpanzés, e um outro gene, que é o FOXP2, também na questão da fala. Então, é isso que eu quero mostrar. As pessoas acham que 1%, 5%, 10%, que foi o que a gente mostrou até agora, os 10%, é uma diferença bem grande, dependendo dos genes. E eu quero mostrar esse último gene aqui, que pra mim é o mais interessante. Pode passar o slide. Esse gene aqui, o RAR1, tá? Ele tá numa sequência, entre outros vários genes, que são responsáveis por fazer RNA. Ele só faz RNA, tá? Ele não chega a fazer proteína. Então esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. O que acontece? No ser humano, a hora que eu comparo esse gene RAR1 com o chimpanzé, tá? A diferença dele são de 18 nucleotídeos. Quando eu comparo esse mesmo gene RAR1 entre chimpanzés e galinhas, a diferença, tá? Sobe, diminui, na verdade, são de apenas 2 nucleotídeos. Aí, peraí, e agora eu quero mostrar, então, a teoria evolucionista. Nesses 7 milhões de anos, dizem que o cérebro do ser humano cresceu cerca de 3 vezes, né, o tamanho de um cérebro do chimpanzé. Então, seres humanos e chimpanzés compartilharam, pela teoria evolucionista, um ancestral comum há 7 milhões de anos. Então, há 7 milhões de anos, teve tempo suficiente para se acumular 18 mutações. Mas, peraí, entre chimpanzé e galinha são um tempo de divergência de 300 milhões de anos, pela teoria evolucionista. Sim, em 7 milhões de anos entre humano e chimpanzé, eu tenho 18 diferenças nesse gene, o que que se acreditaria? Que em 300 milhões de anos, porque é muito mais tempo, né, para eles divergirem e acumularem mutações, que teriam muito mais mutações nesse gene a hora que comparasse chimpanzé com galinha. Só que eu vejo o contrário. O que eu vejo é que chimpanzés e galinhas nesse gene se diferem em apenas dois nucleotídeos. Mas como assim? Porque se dizem que chimpanzés e seres humanos têm uma relação mais estreita geneticamente, como é que essa relação estreita se dá entre chimpanzés e galinhas? Não faz sentido algum. E aí, os evolucionistas, eles têm que preencher essa lacuna. E aí, eles falam, ah, tem alguns genes de evolução rápida. Não. Você não pode fazer uma regra aqui para alguns genes e depois inventar uma outra regra para outros genes. Então, isso que eu quero colocar primeiro, tá? Então, esse aqui é uma bela pedra de sapato, porque você deveria encontrar muito mais diferenças entre chimpanzés e galinhas do que chimpanzés e seres humanos. E a gente não verifica isso. Pode passar o slide. Então, no fundo, no fundo, eu poderia fazer que nem os evolucionistas fazem, né? Quando querem vender uma ideia. Eu poderia colocar aqui esse título. Chimpanzés são mais parecidos com galinhas do que com humanos. E colocar na sequência ali no alinhamento só aquele gene. Eu estaria sendo ético? Não, não estaria sendo ético, porque eu estaria alinhando só aquilo que eu desejo. Tá? E aí, não faria sentido. Essa da galinha foi sensacional, né? Franga, tua mana? Franga, tua mana? Exatamente. Bora. Frango, mafrango é tua mana. É, essa foi boa, viu? Vamos fazer um artigo, vamos publicar, né, Tiago? Vamos, vamos publicar. uma manchete mundial. A franga, tua mana. Bora, vamos lá, Tiago. E aí, eu posso alinhar lá no programa o que eu quiser, por exemplo, eu posso alinhar apenas genes, né, ou sequências do DNA que estão referentes só à regulação gênica. E aí, vai dar uma discrepância gigante também. Vai dar 20%, 30%, ok? Porque a expressão gênica, que é o principal, é totalmente diferente. Pode passar, por favor. E aí, eu faço outros artigos aqui, né? Digamos que eu fosse ler um artigo científico, que é esse aqui que está embaixo, né, de 2015. Mas eu vou criar um título para vender lá no meu site. Eu vou botar assim, olha, a semelhança de DNA e chimpanzé é reavaliada, a diferença sobe para 30%. Só que eu não falo que, né, o que foi comparado e tudo mais, eu só falo, por exemplo, do cromossomo Y. E realmente, o cromossomo Y, pela teoria evolucionista, eles dizem que ele evolui mais rápido no genoma humano, certo? Só que esse artigo ali, ainda, só pegou um pedacinho do cromossomo Y. E eu posso vender essa ideia. Olha, homens e chimpanzés divergem mais de 30%, mais de 40%. Então, de novo, eu sempre brinco, né, olha, os dados não mentem, mas mentirosos colocam os dados para, né, suportar aquilo que eles querem vender, certo? Então, outro ponto, pode passar para mim, é a mesma coisa se eu pegasse apenas genes ligados ao desenvolvimento do cérebro, como a gente viu ali. Poxa, se eu tenho um cérebro que é três vezes maior do que um chimpanzé, com certeza, né, fenotipicamente, eu já vejo a diferença, geneticamente, essa diferença vai estar ali também. E aí, comparando esses genes, eu teria, o quê? 16% dos genes ligados, né, ao sistema nervoso, a plasticidade dos neurônios, a formação da rede neuronal, diferente dos chimpanzés. Então, veja que são diferenças em várias áreas, não é em uma área só. E o que eu quero colocar ainda é que, assim, uma coisa eu vejo uma diferença fenotípica, né, que eu vejo o fenótipo externo. Só que, aí o Weber, de novo, pode dar show nessa parte, a diferença metabólica, né, da estrutura química por dentro, como a maquinaria celular vai funcionar, o metabolismo, a questão da farmacogenética, porque uma pessoa reage a uma química diferente da outra, no medicamento e tudo mais, é muito mais divergente ou mais polimórfica do que esse fenótipo externo que a gente tem. Pode passar, por favor. E aqui eu gosto de colocar. É a mesma coisa. Poxa, vamos comparar os carros. Vou pegar um carro lá de antigamente, ok? Os primeiros carros que o Ford começou a construir, e vou pegar aí o carro do Elon Musk, vou pegar um carro da Tesla. Eu poderia dizer assim, olha, eu vou dizer que esses carros, eles são iguais em 99%. E o que eu vou comparar? Eu vou comparar a roda, que é redonda, né, são quatro e o volante, que também é redondo ali e tudo mais, e que tem um banco. Mas se eu dissesse assim, olha, vamos comparar o kit multimídia? Não tem como eu comparar. Não existia kit multimídia no outro ali. Ah, vamos comparar ali o câmbio automático? Poxa, não tinha câmbio automático. E assim eu poderia fazer. Veja que esse outro artigo científico, ele comparou 16 mil genes. poxa, mas nós temos cerca de 25 mil genes. Então, eu posso deixar 9 mil de fora nessa comparação? Então veja o que eu quero mostrar para vocês, que três genes, você já vê uma diferença gigantesca. Imagina se fosse 1%, só que não é 1%, é muito mais, é 10%, é 20%, na verdade são 30%. Então, os artigos mais atuais. Para você ver quão diferente é realmente essa relação de, não é parentesco, porque não temos parentesco, mas de comparação entre um genoma de um humano e um genoma de um chimpanzé. Pode passar, por favor? E aí, alguns evolucionistas dizem assim, ah, você está comparando, né, regiões que não são codificantes, está cheio de íntron ali, não vai nem para proteína, tudo bem. Vamos comparar algo que não tem íntron nenhum, que toda sequência é codificante? Então, vamos sair do núcleo da célula e vamos para a mitocôndria, tá? Porque na mitocôndria, toda mitocôndria, ela vai fazer RNA, né, RNA ribossômico, RNA mensageiro, vai fazer proteínas da cascata ali, né, energética, então, a mitocôndria não tem íntron, então toda ela codifica. Ou seja, teoricamente, toda ela está sob a pressão da seleção natural. Os íntrons não estariam sob a pressão da seleção natural, aí eles poderiam divergir pela teoria evolucionista. Mas agora você tem todo o genoma da mitocôndria, né, bem ali, codificante e sofrendo força da seleção natural. Então ela não poderia mudar muito. Então vamos ver o que os artigos científicos dizem? Primeiro de tudo, pode passar o slide, por favor. Primeiro de tudo, existe um código de barras que a gente diz, né, que é barcode mesmo, do inglês, tá, que ele especifica nesse pedaço do DNA, tá, de todas as espécies, existe uma região, chamada região, a COI1, né, COI1, que ele vai colocar qual espécie, a sequência desse DNA, né, desse gene, vai dizer qual é aquela espécie. Então ao invés de comparar assim, ah, eu acho que esse osso tem o mesmo formato, né, aquele músculo tem o mesmo formato, aquela parte de morfologia, de comparar, eu posso comparar agora, né, regiões de DNA mitocondriais de várias espécies que tem no banco de dados e dizer qual é a espécie, pela sequência genética. E eu quero mostrar pra vocês agora, no próximo slide, a diferença entre humanos e chimpanzés. Se eu pegar essa região, tá, então assim, o genoma ali, da mitocôndria do ser humano, você tem vários pares de base, né, você tem aí, ali, né, 12, 15 mil, milhões de pares de base. O que acontece? Se eu pegar somente a região do COI1, ali, o que que acontece? Desses 648 nucleotídeos, em 60 lugares, eu tenho uma diferença, ou seja, é uma diferença de quase 10%. Se eu pegar a mitocôndria como um todo, o DNA mitocondrial do ser humano, tá, e comparar com o DNA mitocondrial do chimpanzé, essa diferença aí vai dar na casa dos 14%. Então, veja que agora eu peguei uma região que tá sobre forte pressão, né, de seleção, e mesmo assim o encontro, né, 14, 15% de diferença de um DNA do chimpanzé pro ser humano DNA mitocondrial. Todos os artigos científicos estão todos aí referenciados em revistas científicas aí, né, de respeito no meio científico. Pode passar, por favor. Dá uma paradinha agora, porque estamos com oito minutos e precisamos bater um papo. A gente, logicamente, queria continuar a ver mais e mais dados. Você tem muito mais ainda ou você tem alguns lá? Não, só queria falar desse último aí mesmo. Ótimo! Vamos lá! Então, olha, um minutinho para esse slide e a gente volta aqui. Quero fazer umas perguntas importantes para você para a gente poder concluir esse papo super legal. Então, nesse slide aí, eu coloquei algo que a pessoa poderia dizer assim, né, o evolucionista. Poxa, mas imagina, 78% de material genético ainda é bem parecido. Com certeza, o chimpa é meu mano. querido, a gente vai ter que ter material genético parecido com várias espécies. Por quê? Porque a maquinaria da vida, né, as ferramentas moleculares, elas estão em uma receita e essa receita é o DNA. Ou seja, tudo aquilo que vai fazer o que é vida, ela tem que estar escrita em algum lugar. E essa, então, eu gosto muito dessa frase que tem no artigo que diz assim, a vida possui mecanismos básicos desenvolvidos. E esses processos metabólicos e químicos semelhantes que são necessários para maior senão para toda vida eucariótica. Ou seja, nós temos que ter uma similaridade genética com outras espécies porque a vida funciona dessa forma. Não tem como a gente inventar uma segunda, uma terceira receita. Como é que você faz um bolo? Poxa, eu tenho um bolo de banana e eu tenho, sei lá, um bolo de chocolate. Nos dois vai trigo, nos dois vão ovos, nos dois, sei lá, vão leite. Então, eu tenho que ter algo parecido nas receitas, mesmo que o produto final do bolo seja diferente. Então, é isso que às vezes eles dizem para os criacionistas. Ah, mas para que o seu material genético vai ser 80%, 60% parecido com outra espécie? Porque a gente tem vida. É simples isso. E para a vida funcionar, a receita é a mesma. E é só isso que eu queria para a gente terminar essa parte. Sensacional, Tiago. Foi maravilhosa a sua explicação. Acho que o pessoal gostou aí em casa. Dados e mais dados. O Tiago tem uma coleção imensa de resultados, gente. E Tiago já está convidado para o sexto TDI Brasil, 17 a 19 de julho de 2025 aqui em São Paulo. Tiago será um dos nossos palestrantes. Confirmado, né Tiago? Faz um positivo aí. Vai ser um prazer. Isso, confirmadíssimo. E você poderá aprender ainda mais sobre essa questão, não é? Chimpa, meu mano, teu mano. A biologia, a prova, ela deixa claríssimo, nada a ver, nada a ver, gente. Tiago, olha, essa, você não falou da proteômica, mas fizemos um estudo aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, já posso anunciar para todos vocês, né Niquinho? Está pronto aí para saber esse resultado? Interessantíssimo. Fizemos uma comparação do proteoma dos chimpanzés com humanos, com um pool de 16 chimpanzés e pool de 16 humanos. Compramos essas amostras, amostra certificada e tudo mais. Quantos somos parecidos em proteômica? Chuta aí, Tiago, o que você acha? Quantos diferentes, quantos parecidos? Menos que 50%, eu tenho certeza. Você acertou. Quantos é? Você lembra do número, Nicolas? Já falei para você. Parece um número, é um número muito conhecido, 666, só o meio a menos, né? Tem o 666, não tem? É uma coincidência, 66% diferentes em proteínas. Olha só, Tiago, e mesmo com esse grande paradoxo paradoxo, que a gente sabe que nós somos vida, chimpanzé e humanos, inclusive, somos mamíferos, estamos aí dentro da taxonomia, muito próximos. Mesmo assim, em proteína, deu 66% diferente. Um Big Bang proteômico. Então, nós temos realmente essas evidências incríveis. pessoal, vocês vão poder aprender ainda mais, ainda mais com o Tiago no sexto TDI Brasil. Ele vai estar com a gente, Tiago Moretti, esse especialista. Tiago, somando todos esses números, se você tivesse que responder para mim, chuta aí, porque é muito difícil comparar o genoma, como você falou aí. Depende da vontade que você tem de ver alguma coisa, certo? Você pode pegar pedaços e tudo mais e fazer aquela grande reportagem. Franga, nossa mana, certo? Mas se você fosse... Olha, um número, um número, um número. De 0 a 100%, quantos somos diferentes em genoma de chimpanzés? O que você acha? Qual seria o melhor número ali? Olha, se eu fosse comparar realmente o genoma e o que a gente vê nos artigos científicos daquilo que consegue ser comparado, os melhores artigos científicos ainda trazem na casa dos 70% de semelhança. Então, eu tenho 30% de material genético, de sequência de nucleotídeos, entre outras coisas diferentes. E o que é interessante é que, assim, se você pega os sites, você coloca assim, poxa, a gente é 90% parecido com gato, 80% parecido com boi, 70% parecido com galinha, 60% parecido com banana. E aí você diz assim, poxa, né, isso explica muita coisa, porque algumas mulheres podem dizer assim, ah, poxa, agora explica, porque tem muito bananão por aí. Mas quando você compra, né, os melhores artigos, poxa, 70% de diferença para quase você chegar no homem banana, que é o que o pessoal fala, é uma discrepância ser muito grande. É, eu tenho no meu livro Fomos Planejados, está até ali, né, o Paquito vai mostrar aqui uma visão ampla aqui do Fomos Planejados. Eu, na época, Tiago, que a gente não tinha ainda todos esses estudos genômicos tão detalhados como a gente tem agora, como DNA mitocondrial, sensacional, eu peguei lá os resultados todos e vi o melhor artigo para mim e dava 33%, um terço diferente. É mais ou menos o que a gente está vendo aí, não é? Olha, 6% só no tamanho. Nos Snips, 2%. Depois você foi somando lá, deu 10, deu 16. Aí quando você pega na expressão gênica, gene por gene, é um absurdo. É, só dois genes diferentes, só duas bases diferentes lá, dois Snips, né, diferentes com as galinhas e 18 com os humanos, os chimpanzés, o que é isso? Não faz o menor sentido. Gente, todas essas evidências mostram claramente que por design inteligente, um ser de extrema competência, de extrema inteligência, fez a vida e a fez prontas. É, pronta? Fez chimpanzé, fez humano, fez gorila, urangotango, não foi assim, Tiago? O que é que você acha? Perfeito, não tem nem o que discutir, né? E eu acho legal também que eu trabalho com um banco de dados humanos, né? E aí quando você compara humano com humano, aí tem, trabalho que eu fiz, poxa, quando a gente compara ali e coloca um ser humano utilizando só 13 regiões do DNA, que a gente utiliza pelo código do FBI, eu consigo isolar um ser humano em 25 trilhões de indivíduos. Peraí, eu tenho um ser humano que é 99,5% parecido com outro ser humano, e eu consigo isolar ele de todos os seres humanos que já pisaram no planeta e que ainda vão pisar. só para você ver que 0,5% ainda é bastante coisa que a gente consegue separar um ser humano na humanidade. gente, acabou o nosso tempo, Tiago, muito, muito obrigado, foi sensacional, foi um spoiler só, gente, de toda essa imensidão de evidências que mostram claramente que o chimpa não é teu humano, descansa em paz, irmão, o chimpa não é teu humano. E aonde você aprende isso? aqui no Discutindo Ciência com os Eberlins. Se você vai lá, abre aquele livro que te dão na universidade, se você ver lá aquele livro A Evolução é Fato, você vai achar que realmente você é parente de chimpanzé, mas aqui você aprende a verdade. Com o Tiago Moretti, cara que sabe, que estuda, que investiga, que trabalha na área. Tiago, um imenso, imenso obrigado a você, um abraço imenso, um privilégio imenso de ter conhecido você, e imenso privilégio de ter você agora aqui no São Paulo, julho 17h19 aqui na Universidade Presbiteriana Marquês, o sexto TDI Brasil, já estamos anunciando com o nosso palestrante, imenso, imenso privilégio. Um abração, Tiago, abraço a todos vocês, acompanhem sempre o Discutindo Ciência com o Marcos Eberlin, com os Eberlins, quinta-feira, sete horas da noite, na IPPTV, no meu canal do YouTube. Até o próximo Discutindo Ciência, com quem mesmo? Os Eberlins. Vem com a gente! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.